Bom, e por que motivos eu não passo os animais direto desse aquário pro novo? Bom, dois motivos. Um é que vai mudar toda a arrumação do meu quarto. Vocês podem ver aqui, tá bem bagunçado agora. E aqui tá o novo aquário. Esse novo aquário vai ficar aqui, o meu escritório vai ficar aqui e a cama vai ficar aqui. Então o que que acontece? Pra eu colocar o novo aquário no lugar dele, eu preciso desmontar esse aquário antes. E então vai ser o tempo que vai ficar com os animais dentro deste aparinho aqui com o santo e que em breve vai tá vendo. Eu montei ele só pra fazer essa transferência e já já vai tá vendo. Eu comentei, não adiantei, body keep controlin' me. Out of pain, I can't feel it, I swear that it's slowin' me. Eu não me interrompeu. Eu não me interrompeu. Tchau Bom, agora estão os animais aqui A água é 100% do aquário, 100% aproveitado Aqui, não mexer no substrato Pra não levantar poeira E aqui que o aquário vai ficar Até o final da montagem do novo Música Música Bom, aqui que o aquário O aquário vai ficar Até a final da montagem do novo Depois daqui, ele só vai direto pro outro Pra transferência de animais Música Pessoal, consegui comprar de desmonte Esse substrato inteiro Aragonita Esse balde cheio de rocha Com o amigo Godoy Na perda de brinde, uma bomba de circulação 2.000 litros hora Então, enquanto o meu aquário Vai ser montado ali Aí na falta, todo tipo de acabamento Pra ficar bonito Eu vou Peguei o aquário da minha mãe Tô montando ele aqui E eu vou deixar ele aqui no chão mesmo Pelo menos por enquanto Rodando com Pra E é isso aí, rapaziada Agora Vamos encher ele aí Colocar essas rochas Ele vai ser ligado no canister E vamos deixar ele rodando For this life I cannot change In the hills Deep off in the main M&M's Sweet like candy cane Drop it top Pop it, let it bang For this life I cannot change In the hills Deep off in the main M&M's Sweet like candy cane Drop it top Pop it, let it bang Drop it, drop it Drop the top Play hide and seek Jump inside Jump straight to the league Take a sip Feel just how I be On freeway But no ain't nothing free Straight up Yeah, rockin' more lanes Been bustin' bills But still ain't nothing change You in the mile Soon as you rock the chain She caught the waves Just thumb it through my brains Heat up Belly hot just heat up DJ love Now the need it is a must Feel the stuff You know how to keep me up Icy love Icy like how I keep up For this life I cannot change In the hills Deep off in the main M&M's Sweet like candy cane Drop it top Pop it, let it bang Pop it, pop it For this life I cannot change Hit the hills Deep off in the main M&M's Sweet like candy cane Drop the top Pop it, let it bang All the ones All the chains Powered on the mantle All the dogs All the dogs Low creep Right behind me In the phantom Never go Never go Dip on the set State Santana Running back Turn the lights on When I hit up Green Lantern Fly the bars Fly the dogs Down to Atlanta In the cut In Medusa Lay low Yeah I might be Roll up Help me calm down When I'm moving High speed If I send one Need to text back Cause you know what I need Oh please Oh me Oh mine We've been moving We've been moving We've been moving For some time Alright Flexing, flexing Try to exercise Exercise, exercise, exercise Yeah 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 For this life For this life I cannot change Hit in heels Bebop in the main M&M's Sweet like candy cane Jump in time Pop it, let it bang Pop it, pop it For this life I cannot change Hit in heels Bebop in the main M&M's Sweet like candy cane Jump in time Pop it, let it bang Pop it, let it bang Yeah